Bom dia, boa tarde ou boa noite Ainda estou com essa roupa aqui que não é a roupa de trabalho Mas o dia está bom Já vamos Passar lá para fora Enquanto isso Fritando aqui um sorriso Para comer com os ovos Daí vamos lá trocar essa roupa aqui E é assim que ficou o contrapiso Depois de tirar da lona Só estragou um pouco dessa partezinha aqui Mas vai ser fácil de acertar Aquele degrau De um centímetro que eu falei no outro vídeo É isso aqui Aqui assim vai a parede Daí a chuva que bate aqui ela não corre lá para dentro Por isso aquele degrauzinho ali Agora vamos desmontar a estrutura interna Que a gente usou de andame lá na torre Para poder acertar o chão Ali onde vai ser Feito o concreto Deixar no esquadro nivelado certinho Para deixar o piso pronto Porque precisa secar Aqui onde tem essa água Para a gente poder começar a fazer O piso da área ali Então Bora lá desmontar isso aqui Agora ficou bonito Falta só colocar aquela tora lá Ali nesse lado E fazer esses travamentos Com esses quatro aqui Mais aqueles Ah tá Esses dois aqui E onde é que estão os outros dois Ah tem três aqui Mais e o outro Dois Sumiram dois paus A gente precisa Ah não é só dois em cima Dois em cima e dois embaixo Tô ficando louco Aqui é Os dois grandes que estão aqui E os dois pequenos que vão Ali assim na parte de cima Aqui É Ficou legal Para quem nunca fez Ficou ótimo Ainda falta Colocar uma tábua lá Mas eu não deixei Não coloquei Porque a gente vai ter que subir lá Mais algumas vezes E Aí só vou colocar Quando eu estiver finalizando Lá em cima Lá em cima Eu vou colocar chapas de aluzínco Chatas Para poder pôr a caixa Em cima E vedar elas com o P.U. E aquilo lá vai ser o telhado Dessa Aqui que vai ser uma cabana Aí eu vou colocar As chapas de aluzínco Ondulado Em volta Para ser as paredes da cabana Aquele aluzínco Com isopor E o telhado lá Dobra Em cima Fazendo A comieira Deste Deste Teto ali Ficou top Deu trabalho Mas ficou top E agora vamos fazer A delimitação externa Aqui Da onde vai ficar O piso de cimento Aqui por dentro Vamos continuar usando Essas ripas Que usamos aqui Na estrutura Algumas quebradas Para não ter que cortar Sendo assim A gente já produz Menos refugio A natureza agradece E o bolso também Esses aqui Eram os pregos Que estavam Na estrutura da torre Tiramos todos eles Se der uma chuva novamente A gente desentorta Para usar Se não der chuva A gente trabalha Porque Daí não vale a pena Ficar desentortando o prego É uma economia Que não é muito inteligente Agora temos que Deixar plano Isso aqui Só delimitar Com essas ripas Em volta Deixar plano Dentro Para poder vir Com o cimento Aqui Cobrir esses buracos Aqui com cimento Tudo E deixar o piso Pronto para receber Depois a cerâmica Que vai Aqui assim Nessa cabana Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL